Fala coleguinha, sejam todos bem-vindos, vamos entrar, vem cá. Olha o outro que ainda apareceu. Bom, meus amores, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero mostrar pra vocês, todos aí de casa, aonde nós vivíamos antes de ir pra São Paulo. E essa casa é muito especial, porque foi a casa que Deus abençoou a nossa família, antes de tudo acontecer no sul do Brasil inteiro. E eu sou muito apaixonada por essa casa. Se inscreve no canal, ativa o sininho, o que mais? Dá um joinha. Dá um joinha, ainda bem o que ele falou, porque é o seguinte, então ele tá chupando o que, meu filho? Tu tá chupando o que, meu filho? Eu chamo Dindim aqui. Aqui é Dindim? Na sua cidade pode ser geladinho, pode ser jujuba, pode ser sarrolé. E ele tem, ele sempre usa um paninho de prato, que é muito gelado, pra forrar aqui no negócio. Você é dezinho, ô coisinha. Ô, mamãe ama demais. Bom, vamos mostrar pra galera a nossa casa que a gente morava aqui em Fortaleza? Então vamos lá. Bom, gente, é o seguinte. Estamos agora aqui na sala de casa, que é a sala da casa, da nossa casa de Fortaleza. Eu quero mostrar tudo pra vocês. Olha que coisa maravilhosa. A mesma pessoa que fez, a mesma pessoa que fez a casa de São Paulo, foi a mesma que fez aqui. Essa casa tem pelo menos aí já uns três, quatro anos que ela ficou pronta, assim, que ela tá desse jeitinho aqui. Porque antes era outro jeito e a gente foi reformando até que chegou nesse estágio aqui. E a gente não quis mais mexer, porque com a ida pra São Paulo, enfim. E é aqui que nós vivíamos muito felizes, todos. Aqui tá a nossa mesa de jantar, que inclusive tá maravilhosa, super bem decorada a mesa de jantar. Com aquelas barcinhas ali, que eu não sei o que é que tá fazendo ali. Já comeram e esqueceram, né, filho? Enfim, tá por aqui. Aqui nós temos essa parte aqui que é do buffet, ou buffet, que eu não sei como é que você fala. Que faz parte dessa área aqui de jantar. E aí eu quero mostrar pra vocês aqui essa parte aqui, ó. Vamos aqui pra fora, por aqui. Bom, e aqui nós temos uma outra salinha de bate-papo. E aqui a gente colocou alguns quadrinhos pra dar uma decorada. Esse sofazinho era especificamente aqui, só que a gente tava gravando e deu uma mexidinha, mas tudo bem. E ali é uma outra salinha de bate-papo que nós temos aqui na casa. E agora eu vou mostrar pra vocês a parte de fora, a área de lazer da casa. Vamos lá, filhão? Também tem um, ali ó, um sumum. Então vamos lá. Se tem uma coisa que a família da coleguinha gosta, é de fazer um churrasco em uma família. Então, essa é uma das prioridades que a gente sempre, que tá em algum lugar, a gente tem. Então ali a gente tem uma piscininha pra gente curtir um dia de folga. Quando a gente tava de folga, a gente gostava de tomar um banho de piscina. E essa piscina não é aquecida, mas por conta do sol de Fortaleza, ela vive numa temperatura sempre muito gostosa. Aqui nós temos uma banheira, duas redes ali, que as coisas da rede, tá dentro dessa sala de TV. Ali nós temos o nosso deck, né, churrasqueira, tudo ali. E aqui, minha gente, ó, vem cá. E aqui nós temos a nossa sala de TV, que é meio que um mini cinema. Aí nós temos telão, nós temos som aqui dentro dessa salinha. E aqui, onde a gente fez a nossa sala de TV pra todo mundo não ficar assistindo lá dentro da casa. E aqui nós temos aqui do lado de fora. Aqui tá nosso deck, vamos abrir aqui o deck pra mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu vou pular na piscina. Sério? De roupa e tudo? Olha só, gente. Abre aqui. Abre. Bom, aqui tá o nosso deck, com a churrasqueira, o freezer. Ali tem uma mesa do cacá, que eu não sei por que ele guarda só pra fazer volume ali. E aqui essa parte é que a gente mais usava aqui na casa, que a gente adora. Tá em família, reunido, dando risada, escutando música e sendo feliz. Quando não aconteceu, aqui nesse jardim as orações que a gente sempre fazia. Esse aqui é sempre muito especial. Vou mostrar o resto da casa pra vocês. Vem comigo. Bom, meus amores, aqui nós temos o lavabo da casa. Já ganhei a última carta pro que não? É mesmo, ele já vem sempre com uma conversa que tem tudo a ver com o que nós estamos mostrando. Pode vir aqui. Aqui é uma árvore de Natal que a gente começou a montar, porque o Natal tá chegando. E vem cá, que eu quero mostrar pra vocês. A minha cozinha. A cozinha da casa. Eita, mano! As cristaleiras que eu adoro. Tô apaixonada. Aqui, minha gente, é a cozinha. Agora, o mais interessante pra segurar essa porta é esse vaso aqui de produto de limpeza. Que as meninas botam aqui, ó. Vem ver aqui pra tu ver uma coisa. Pra segurar a porta. Resumindo, tem que ter uma coisa que condiz com a minha pessoa, né? Porque senão, meu filho, não é a casa da coleguinha. Senão, não vira. Olha a luzinha acendendo. Que desgraça. Olha só aqui, ó. O vazinho que tá segurando aqui a porta. Tem que condizer com a minha pessoa, porque senão não é a minha casa, né? Não, minha gente? Isso aqui é um encosto de porta. Ah, não tem problema. Importante ser feliz. Bom, eu dei uma organizadazinha aqui, porque o negócio tava feio, viu? Mas, enfim. Essa aqui é a cozinha da casa. Onde a gente passa a maior parte do tempo. E aqui nós temos os nossos armários. Porém, eu vou fechar essa porta, porque alguém deixou aberta! Eloísa, filha da peste! Foi tudo, foi? Eu sei que foi ela. Mas não tem problema. Bom, essa era a nossa cozinha. Maravilhosa. Às vezes, quando eu tô lá em São Paulo, eu sinto falta daqui. Porque vivemos muitos momentos especiais nessa casa. Inclusive, o nascimento do Henrique foi aqui. Eu quero mostrar pra vocês o quarto do Henrique. E algumas coisas que tem lá em cima. Vem comigo. Olha só, chegou no ninho de amor do casal! É, eu quero mostrar pra vocês onde a gente dormia e onde foi feito o Henrique. Que delícia! Jamais, coleguinhas. Bom, esse era o quarto onde a gente dormia, onde o Henrique foi feito. Eu quero mostrar pra vocês. Podem entrar. Fiquem à vontade. Tá a nossa cama, né? Aqui tem esse sofazinho, porque se ele falasse também, ele era muito... Né? Aqui a gente já teve... Tem um monte de mala aqui jogada pelo chão. Porque, como vocês sabem, a gente mora em São Paulo. A gente vem. A gente nem coloca mais as coisas no closet. E aí as malas ficam jogadas pelo chão. Agora eu vou mostrar pra vocês o closet. Vem comigo que eu vou mostrar o closet pra vocês. Uma das coisas, minha gente, que eu sinto mais falta nessa casa é os closets dessa casa. Porque em São Paulo, a gente não tinha como ampliar mais os closets da casa. E por isso ficaram naqueles tamanhos. Mas aqui dá uma saudade por conta da imensidão que eram esses closets. Olha isso, gente. Coisa maravilhosa. Vem comigo. Este closet. E tem mais uma surpresa. Vem comigo. Olha o tamanho desse closet aqui também. Vem ver. Esse era o meu. Olha a imensidão de closet. Dá pra sentir falta ou não dessa casa? Meu Deus, aqui cabia tudo. Todos os meus sapatos, todas as minhas bolsas, todas as minhas roupas, minhas caçolas, minhas roupas de dormir, minhas pijama refei. Cabia tudo nesse lugar. Agora, reduziu bastante. Mas pra glória de Deus, eu sou grato a Deus por tudo que ele fez. E olha, eu quero mostrar pra vocês agora o banheiro da coleguinha. Chama na grande. Vem comigo. Galera, olha esse banheiro em Corra Barlinda. Pode entrar, amigo. Dá um liga, galera, nesse banheiro. Se não dá saudade do banheiro desse modelo. Ainda tem mais esse detalhezinho, ó. Olha o retado. Olha que corra linda. Tudo muito feito com muito carinho, muito suor. Lindo de viver, né, não? Nossa, como é bom tomar banho nesse banheiro. Ainda mais aqui é o seguinte. Aqui é muito calor. Então o banhozinho tem que ser geladinho. É claro que tem água quente. Mas, gente, tem um banhozinho gelado nesse calorzinho de Fortaleza. É benção demais. Olha só. A banheira. A banheira. Eu tenho uma banheira. Aqui é o seguinte. Eu não tomava banho aqui nessa banheira. Dificilmente. As vezes que eu tive que entrar nessa banheira aqui, é porque o meu filhinho ficava... Mamãe, vem tomar banho comigo! E aí eu colocava um biquíni, entrava aqui na banheira e ficava um pouquinho com ele pra ele fazer bolha de sabão. Estamos aqui. A gente se divertiu bastante. Dá muita saudade ele menorzinho tomando banho nessa banheira. Ai, gente, como é bom, né? Voltar e ver tudo de novo. Que saudade daqui. Mas, enfim, o bom é que ainda permanece aqui. Se quiser voltar um dia, tá aqui, né? A glória de Deus. Vem cá que eu quero mostrar pra vocês mais coisas. Chama. Bom, meus amores, eu estou agora no playtime do meu bebê Enrique. Vem cá. Inclusive, ele tá aqui brincando Uno. Quem é o melhor de Uno aí nessa brincadeira? Eu. Quem? Eu. Quem vai ganhar? Eu bloqueei. Olha, ele te bloqueou. Eu te bloqueei. Bloqueou? Eu bloqueei. Bloqueou de novo? Passei. Passou. E agora? Quem vai jogar? Qual é a cor, Lida? Vermelho. Vermelho. Olha, tá com duas cartas. Ele é bom. Então, aqui nós estamos na brincadeira do Enrique. E agora vamos ver o resto da casa. Bom, meus amores, desde os dois anos do Enrique, ele sempre, após ele fazer dois aninhos, eu coloquei já uma cama de casal pra ele dormir. E a gente sempre coloca as proteções, né? Ou coloca travesseiro, aquela proteçãozinha de cama pra ele não cair até hoje. Ele tá com seis aninhos, ele dorme sempre na cama de casal. Então, aqui era o quartinho do Enrique. Aqui, ó, já não tem mais a cama de babá. Então, a Lida colocou aqui pra ela dormir aqui um colchão, enquanto nós viemos passar uns dias aqui, uma semaninha. Aqui nós temos o closet do Enrique, temos o banheiro do Enrique. Enfim, é super gigante o quarto do Enrique. E, assim, eu sou apaixonada pela arquitetura que o Alexandre fez, né? Porque aqui era cheio de decoração, ali, era tudo muito enfeitado, tudo muito lindo. Só que aí, agora, com a ida pra São Paulo, a gente deixou coisas simples, né? O edredor não é mais o que era da cama, enfim. Mas já dá pra vocês terem ideia de como é que a gente vivia nessa casa. Vem comigo. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da casa onde nós vivimos aqui em Fortaleza. E que sempre que bate a saudade, a gente tem uma brechinha na agenda, a gente vem matar essa saudade aqui na nossa casa de Fortaleza. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por sempre assistir os nossos vídeos, compartilhar. Enfim, tô muito feliz de estar nessa plataforma aqui, dividindo momentos e a minha vida com vocês. Vamos juntos sempre, ó. Um beijo da coleguinha e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, hein? Valeu.